Olá pessoal, eu sou a professora Apoliana, sou aqui do Departamento de Morfologia, sou professora de Anatomia e Neuroanatomia e vim contar um pouquinho sobre a terceira amostra anatômica do CCS. Na verdade, antes de falar da terceira amostra, eu vou falar um pouquinho de como começou isso, né? A primeira e a segunda amostra que a gente já teve. A primeira, na verdade, foi a amostra anatômica da fonoaudiologia. Então, só os cursos de fonoaudiologia estavam participando. Eu, nas férias, estava pensando o que eu podia fazer de diferente para esses alunos e trouxe para eles um livro que eu estava lendo, que era O Cérebro Nosso de Cada Dia, da Suzana Herculano Ruzio. Eu separei cinco capítulos e trouxe para eles como desafio para a gente fazer alguma atividade para o final do período. Inicialmente, seria só uma atividade simples, né? Para a gente conversar, fazer alguns seminários, mas aí acabou que eles ficaram super interessados e a gente começou a pensar, né? Porque não levar isso para outras pessoas. Eram coisas muito interessantes que a gente entende como errado ou coisas que a gente desconhece, a população desconhece, né? Então, assim, quais são as diferenças do cérebro entre os homens e as mulheres? Coisas da compreensão da linguagem, como funciona a coceira, né? Qual que é a via da coceira? Quais são as particularidades que o cérebro tem? E também, por exemplo, nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral. Não, gente, a gente usa 100% do nosso cérebro o tempo inteiro. Então, vamos mostrar isso para a comunidade, né? Paralelo a isso, o primeiro período também estava ávido por algum conhecimento, né? Então, eu também falei, ah, vamos fazer alguma coisa com esses meninos também. E a gente separou cinco sistemas, sistema esquelético, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema articular e muscular. E dei para eles a ideia de fazer modelos anatômicos. E eles compraram, alunos dedicados, eles compraram essa ideia. No fim, acabou que foi excelente, porque foi uma integração muito grande entre os alunos, outros professores do departamento ajudaram. E a gente resolveu transformar isso realmente num evento, para mostrar para a comunidade. E aí vieram os pais, os amigos, amigos de outros cursos, foram chamados as escolas. Então, o segundo grau de escolas públicas foram chamados. E aí, serviu de incentivo para a segunda amostra anatômica, que, na verdade, aí passou a ser realmente amostra anatômica do CCS. Porque a nutrição, o primeiro período da nutrição começou a participar com a gente. A terapia ocupacional, o segundo período, a disciplina de neuroanatomia. A fono, né, o primeiro e o segundo período. E além dos grupos de dissecção. A gente tem bastante grupo de dissecção no departamento. Então, na segunda amostra anatômica, foram 32 grupos, 32 grupos de alunos participando no nosso laboratório, se envolvendo, conversando sobre vários assuntos, se integrando. E, na verdade, é esse o pilar da amostra anatômica. A gente tem quatro pilares. Ciência, pesquisa, criatividade e integração. E a terceira amostra vem com isso também. Nós temos quatro cursos diferentes. Medicina, com a disciplina de integração básico clínico 2. Anatomia humana da nutrição do primeiro período. Neuroanatomia humana da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. Então, esses quatro cursos, com 22 trabalhos, atuando em conjuntos. É isso que a gente vai ver no dia 30 de abril, dia 3 de maio e dia 4 de maio, às 19 horas, no canal da ProEx do YouTube. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Eu quero que vocês aproveitem, que coloquem críticas, sugestões. Quem sabe o seu curso participa na próxima amostra anatômica, sim. Terá uma quarta amostra anatômica, sim. E eu espero que vocês gostem muito. Tá bom? Muito obrigada. Vamos falar sobre os aspectos nutricionais da disfagia em idosos. E a função da deglutição é o transporte do bolo alimentar da boca até o estômago, sem permitir a entrada de qualquer substância na via aérea. O ato de engolir, ele exige a funcionalidade de um grupo de estruturas que são interdependentes. Ou seja, envolve um controle neuromuscular muito dinâmico e muito síncrono. Então, pela deglutição ser um ato muito coordenado, a disfagia, ela se configura na falha desse processo. E acontece principalmente com os idosos, por eles possuírem menos capacidade funcional e carga de doenças crônicas. O natural seria o bolo alimentar, ele passa naturalmente da boca para a faringe. Mas com a disfagia, o alimento pode entrar na laringe, levando o idoso a aspirar esse alimento. E aí gerando engasgo, tosse, sensação de alimento parado na garganta. E com a progressão da disfagia, ainda pode proporcionar sequelas maiores, como a desnutrição e a desidratação. Temos como objetivo analisar a ocorrência de disfagia em idosos, instruir o manejo de idosos com disfagia. E avaliar algumas ações nutricionais para adequar as consequências alimentares. Foi utilizado as pesquisas qualitativas e descritivas, pela plataforma do Cielo e da Capes. A deglutição, ela pode ser dividida em quatro fases. A primeira seria a preparatória, onde o alimento na boca seria mastigado e umedecido, formando o bolo alimentar, que ficaria repousado sobre o dorso da língua contra o palato duro. Na fase de transferência, pela movimentação da língua, seriam desencadeadas contrações involuntárias do palato mole e da úvula, que, por sua vez, bloqueariam a nasofaringe e permitiriam que esse bolo adentrasse a parte oral da faringe. Na parte faringe, propriamente dita, a laringe seria levemente movimentada para cima, enquanto a parte cervical do esôfago e a laringe seriam alargadas. O bolo, então, atravessaria o ístimo da falces, alcançando a valércula epiglótica. E a epiglote, por sua vez, bloquearia o ato da laringe, para evitar que o bolo adentre-o. Na última fase, que seria a fase esofágica, o bolo alimentar, ele seria movimentado por contrações denominadas peristaltismo, até chegar ao estômago. Entretanto, esse funcionamento, ele obedece o padrão adequado da deglutição. Podem haver complicações que são denominadas disfagias, podendo ser de dois tipos. Disfagia orofaringe, advindas de doenças neurais como AVC, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, e a disfagia esofágica, devido a complicações na motilidade do esôfago, muitas vezes influenciadas pelos processos de envelhecimento. Bom, nesse sentido, é comum que pacientes idosos disfágicos apresentem quadros de desnutrição. Normalmente, alimentos líquidos e sólidos são os mais difíceis para ser deglutidos, pois podem apresentar um risco ali ao serem facilmente aspirados ou retidos na faringe. Por isso, há uma preferência por alimentos pastosos, que são mais viscosos ao se adicionar ali nos alimentos líquidos expressantes alimentares, como amidos e gomas. Por isso, é necessário que o nutricionista tome um manejo adequado com a adequação da dieta desses indivíduos e as consistências que eles podem ingerir. Para ajudar nessa atividade, o Guia Nacional de Disfagia Diet, que é o NDD, ele avaliou quatro consistências alimentares para se tratar a disfagia, dentre elas, fina, néctar, mel e pudim. Para casos de disfagia leve, é necessário ter um manejo da postura do indivíduo, que ele possa se sentar de maneira adequada, com a cabeça posicionada de maneira reta. E também o comportamento alimentar adequado, ingerindo alimento aos poucos. Nesses casos, as consistências finas, ralas, já podem apresentar um risco, pois podem ser facilmente aspiradas. Então, a consistência ideal seria de néctar, representada na primeira ilustração da imagem, que escorre da colher em forma de fio. Para casos de disfagia moderada, é necessário que a consistência adequada seja de mel, pois nesses casos os indivíduos já podem aspirar sem reflexo, ou seja, sem tosse, por exemplo. Então, representada na segunda ilustração, a consistência de mel escorre da colher em formato de V. Para casos de disfagia moderada grave, é necessário que a consistência adequada seja de pudim, que escorre da colher em forma de blocos, representada na terceira ilustração da imagem. Isso, pois a via parcial, a via oral, é parcialmente utilizada. E para casos de disfagia grave, é necessário que a via oral seja suspensa, priorizando ali o uso de sondas. Portanto, cabe ao nutricionista a prescrição dietética relativa à consistência e volume alimentar, a posologia que envolve os aspectos de via de administração, doses e intervalo entre as doses, bem como a suplementação nutricional de vitaminas e minerais, por exemplo. É importante também que o nutricionista avalie a interação entre fármacos e tais alimentos, visando a segurança, a melhoria e a adequação no padrão alimentar do idoso com disfagia. Muito obrigada pela atenção.